Oi pessoal, tudo bem com vocês? Agora é de manhã, mais ou menos umas 9h30. Acabei de chegar aqui no sítio, gente, olha como é que está a paisagem aqui. Em pleno mês de novembro, primavera, quase verão, e olha como que está isso. Aquele clima de serra, de inverno, serração fechada. Olha só, eu costumo mostrar lá do outro lado, hoje nem dá para ver o pasto de lá, de tão fechado de serração que está. Ontem choveu bastante, a noite também ainda choveu, e hoje amanheceu assim. O sol quis sair um pouquinho, mas já desistiu, já a gente está desse jeito aqui. Olha isso, um friozinho que está uma coisa de louco, ventando. E com essa serração fechada, desse jeito. Então agora eu vou acender meu fogão a lenha ali, para aquecer a casa, porque aqui está clima de inverno total. Olha só isso, para todo lado está fechada a serração, gente, olha só. Para quem gosta de um friozinho, ó. Eu, para falar a verdade, não gosto muito não, gente. Eu prefiro mais o céu azul, o sol, mas enfim. Acendendo fogão a lenha ali, aquecendo a casa, dá para aproveitar um pouquinho. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu coloquei para ferver a jabuticaba com água lá no fogão além da outra casinha. Porque o meu aqui eu não pude acender por conta que estava ventando muito, encheu a cozinha de fumaça, aí eu passei para o outro fogão lá que o outro estava melhor. E aí agora já está pronta a minha geleia de jabuticaba. Olha só que cor linda que ela fica. Eu deixei fervendo, né, jabuticaba com água, coei. Já tem até receita aqui no canal que eu já fiz ano passado. Eu gosto de fazer todo ano. E aí depois a gente coa a jabuticaba, depois que a gente estoura ela toda. Ferveu, tirou essa cor bonita que tem na casca. Aí a gente coa ela e coloca o açúcar e deixa purando. Fica essa calda grossona. Aí agora eu vou colocar nos vidrinhos aqui que eu já deixei esterilizado. Vou guardar elas aqui. Fica muito bonita essa geleia de jabuticaba. Nossa, uma cor maravilhosa. Eu gosto, eu faço e guardo. Aí eu tenho geleia para o ano todo praticamente. Hoje eu fiz pouco, mas geralmente eu faço mais vezes. Eu faço umas duas vezes. Essas são as primeiras jabuticabas que amadureceram aqui. Aí quando tiver mais jabuticaba madura eu faço novamente para guardar. Aí eu dou para os amigos, né. Fica muito bom. Ela é maravilhosa. A gente fecha bem os vidrinhos depois, guarda. Dura um tempão. Então deu os três vidrinhos certinho. Eu fiz com mais ou menos um litro e meio de calda. Olha só como é bonita a cor dela. Depois a gente coloca ela na geladeira. Ela dura muito tempo. Bom pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. O tempo continua ainda friozinho, com um pouquinho de encerração. Agora já limpou um pouco, dá para ver do outro lado. Mas continua bem frio ainda. Bem nublado. Agora com um churrisquinho bem fraquinho. Então muito obrigada a todos que acompanhou o vídeo até aqui. Se você puder deixar o seu like, vai me ajudar bastante. Muito grato a todos que estão chegando agora. Que se inscrevem no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Obrigado.